Não, você não leu errado, o The Sims 4 está por 20 reais. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Caju e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta para falar sobre os preços do The Sims 4. E se você curte esse tipo de vídeo, já deixa seu like por aqui e se inscreve no canal, se você não for um inscrito ou inscrito. Mas, gente, sim, o The Sims 4 está por 20 reais. Vocês têm noção disso? Essa promoção começou há uma semana atrás. A Caju tá super atrasada com esse vídeo, já peço desculpas pelo vacilo. Mas começou, acho que foi dia 20, se não me engano. E essa promoção vai até o dia 1º de dezembro. Então, assim, hoje é dia 27, então dá tempo ainda de aproveitar. Porque estou aqui na Origin e, olha só, estamos com até 85% de desconto no The Sims 4. Tanto em expansões, pacotes de jogo e também coleções de objetos. E o mais importante, o jogo base. Então, acho que a hora de sair do seu joguinho pirata é agora. Porque o jogo base, gente, tá por nada mais, nada menos do que 19 reais e 87 centavos. Sim, gente, menos de 20 reais. Vocês têm noção disso? Nem nos nossos melhores sonhos a gente pediu esse preço. Porque, assim, tá sensacional. 88% de desconto, gente, é muito desconto, hein? E a edição Deluxe tá por 24,98. Porque todo mundo curta esse negócio Deluxe. Então, assim, 24 reais, gente, tá muito, muito barato. E o mais legal é que eles colocaram também outros pacotes de expansões com essa promoção aí aproximada. Então, os pacotes, aliás, as expansões estão com 50% de desconto saindo por 79 reais. As coleções de objetos estão por 19,50. 19,50 e 79,50 eram os valores antigos, ó. Lá no começo, quando foi lançado desses quatro, era mais ou menos esses valores. E aqui no pacote de jogo também era mais ou menos esse valor de 59, por aí. Então, assim, tá com preço antigo e tá bem bacana da gente poder aproveitar aí e completar a nossa coleção. Ou começar a nossa coleção agora, né? Vai que você joga o jogo pirata aí e quer passar por original. Mas é isso. Então, aqui, ó, na Origin, a gente já tá com essas promoções. A gente não vê muita diferença aqui no Jornada pra Batuba. Porque o Star Wars aqui, ele ainda tá por 79, aliás, 74 reais. Não compra esse, não. É ruim. Mas vamos continuando aqui. Então, aqui os pacotes de jogo, ó. Temos aqui. Temos os bundles também. Esse bundle aqui tá com um precinho ok. Não tá ruim, não. Tá bacana o preço. E o restante aqui também. Bem, não são todos os pacotes, nem todas as expansões que estão em promoção, aparentemente. Eu não contei quantas são, mas acho que não são todas. Mas, em sua maioria, estão por aqui. Então, eu acho que vale a pena você aproveitar. E ainda falando de promoção do The Sims 4, estamos aqui também na Steam. A gente sabe que o The Sims 4, a EA Games, foi lançada de vez aí dentro da Steam. Então, a gente tem alguns jogos já da EA implantados aqui nessa plataforma. Inclusive, o The Sims 4. Então, eu já coloquei aqui na busca da loja. E a gente também tá com bastante desconto. O The Sims 4 aqui também está por R$19, né? Tá até um pouco mais barato do que lá na Origin. A Caju, a Caju é meio doida. A Caju falou uns negócios que não tem muito a ver. Inclusive, o Jornada pra Ubatuba aqui tá mais barato do que lá na Origin. Porque lá na Origin, a gente vê ele por R$74,25. E aqui na Steam, ele tá saindo por R$59,25. Eu falei lá na Origin, pra não comprar o Jornada pra Ubatuba, mas vai que tu curte um Star Wars. Aqui na Steam tá mais barato. Caju, dá pra eu mesclar os jogos da Steam com a Origin? Não. Ou você escolhe jogar o seu The Sims 4 todo na Steam, ou você escolhe jogar na Origin. Infelizmente, não dá pra fazer essa mesclagem dos dois. Mas aí você vê o que roda melhor aí no seu PC, o que você curte mais. Eu prefiro a Origin, porque os meus jogos da EA estão tudo lá. Então eu acho que eu não vou sair de lá tão cedo. Mas aqui a gente tem aqui também na Steam, se você preferir. Então aqui temos o jogo base. Temos também algumas expansões que também estão em promoção. O pacote de jogo, como o Star Wars, que tá mais barato do que lá na Origin. Tem aqui os vampiros e tudo mais. Beleza? A promoção é apenas pro The Sims 4. Eu dei uma olhada no The Sims 3, mas não tá com promoção no The Sims 3, não. Mas eu acho que pouca gente tem jogado também o The Sims 3. Então eles não devem ter visto muita vantagem, vamos dizer assim. Uma outra coisa interessante, que aqui na Steam tá mais barato do que na Origin, são os bundles. Aqui tá saindo por R$58,00. Sendo que lá na Origin, um bundle tá saindo por R$134,00, que seria o valor aproximado do que era anterior aqui na Steam. Então, talvez, se você for entrar no seu jogo original agora, se você for começar a sua coleção de The Sims 4 agora, eu indico você fazer na Steam. Tá na Steam, os valores são um pouco mais baixos do que na Origin, então vale um pouco mais a pena aí em se tratando do bolso, né? Do bolsinho do nosso cartão de crédito também. Certo, galera? Mas é isso, era um vídeo rapidinho só pra falar pra vocês sobre as promoções. Eu sei que muita gente não faz ideia de que tá acontecendo essa super promoção. Eu acho que também tem um pouco a ver com a Black Friday, também ajuda um pouco a reduzir pra gente. Mas todo ano, a Steam, a Origin, eles fazem essas promoções pra gente no fim de ano e é bem bacana. Mas, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo de The Sims 4. Valores pra vocês. Então, não se esqueça de valer o vídeo clicando muito em gostei, de se inscrever aqui no canal. Caso ainda não seja uma inscrita ou inscrito, de comentar aqui abaixo se você já tem o seu The Sims 4 original ou se você vai começar a sua coleção, me conta aqui abaixo. Eu quero muito saber. E se você chegou até o fim desse vídeo, comente The Sims 4 em promoção. Eu vou deixar um coração no seu comentário. Ah, não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba CajuGplay. O link tá na descrição pra você ficar por dentro de todas as novidades e tudo mais. Sempre que eu tô fazendo live lá na Twitch ou se eu vou fazer live aqui, eu aviso por live, vídeos novos e tudo mais. Tá bom? É isso, então. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.